Agora o Tiago continua com a evidência clínica e a meta-análise que tem feito sobre os casos que já tem e que são muitos. Ora, boa tarde. Eu vou dividir a apresentação no que está descrito, publicado sobre tratamentos topoguiados em olhos primários e depois vou também apresentar a nossa experiência na CUV com o perfil Contura. Nós já vimos na apresentação do Dr. Cummings que realmente os perfis básicos, seja da nossa plataforma ou de qualquer plataforma laser atual, oferecem resultados que têm uma segurança e uma eficácia que estão acima de qualquer procedimento cirúrgico que temos. Portanto, a questão aqui, como bem disse o Fernando, um screening perfeito, uma técnica cirúrgica perfeita, obviamente com FENTO, o laser vai tratar do resto e nós apenas temos que nos assegurar que fazemos uma refração cuidadosa, porque isso também é um parâmetro importante que vamos introduzir. Estes são os dados do estudo aprovado na Academia Americana e aquilo que vemos realmente é em termos de segurança e eficácia, os números são iguais, agora passamos a ter muito mais olhos com 20-12 e com 20-16. Um terço dos olhos 20-12, dois terços 20-16. Se tem alguma relevância clínica, provavelmente não terá para a maioria dos doentes, mas no caminho que queremos de customização e de perfeição na cirurgia refrativa, acho que se formos adotando técnicas que nos permitem refinar os resultados, acho que esse é o caminho de qualquer cirurgião refrativo e daí a grande dificuldade em adotar, como disse o professor Murta, a técnica do SMILE, que está realmente a anos-luz em termos de customização do que são atualmente as técnicas na córnea, poderá no futuro ser diferente. Este é um estudo que compara o Contura com o Wayfront Optimize, é um trabalho de 2017 de Rowan Shetty, basicamente os resultados são os mesmos, exceto a melhoria das aberrações na córnea. Devo ressaltar aqui que os autores fizeram uma adaptação do valor que é da esfericidade, também no tratamento topo-guiado, coisa que não está recomendada, pelo menos pelos advisors e pela academia americana e que nós também não praticamos e isso pode ter enviesado de certa maneira os resultados. Outras plataformas, isto é a plataforma das AIS, o MEL80, também tem perfis standard e perfis topo-guiados. Também publicam que o perfil topo-guiado permite melhorar o porcentagem de doentes com ganhos de linhas de visão e porcentagem de doentes com mais de 20-20. Também demonstram que o perfil topo-guiado para a plataforma das AIS também melhora as aberrações totais, as aberrações de alta ordem da córnea. Aqui vemos bem como o perfil topo-guiado pode melhorar ligeiramente o coma e a aberração esférica neste grupo de doentes. Este é um estudo também de 2017 comparando uma plataforma, o Visex, guiado por frente de onda com duas plataformas guiadas por topografia, o NIDEC e o aparelho da Alcon. Vemos que os resultados entre as duas plataformas topo-guiadas são claramente favoráveis versus o perfil wayfront e já percebemos muito bem porquê, porque muitas vezes estamos a induzir na córnea a correção de aberrações que são internas, portanto num olho normal pode não ter grande interesse. Aqui vemos que o conturo ainda assim é melhor em termos de produtividade referativa que por exemplo o aparelho da NIDEC e aqui ainda se vê melhor dividindo por grupo pré-operatório. O tratamento guiado por frente de onda melhorava essencialmente a sensibilidade ao contraste mesópica, noturna, os outros permitem melhorar quer a mesópica quer a fotópica e aqui mostraram-se realmente bastante eficazes. O único trabalho que compara o Contura com o Smile é um trabalho do John Cornelopoulos, próprio trabalho enferma de alguns defeitos de material e métodos, mas todavia percebemos aqui claramente uma diferença assustadora entre um perfil pouco ainda, pouco refinado como o Smile, poderá vir a ser realmente um tratamento no futuro pela questão da biomecânica do olho seco, mas realmente na era da customização, que é a era realmente que eu com quase 30 anos quando saí da escola, eu entrei nesta era do Fento e da customização, portanto eu não entrei na área do professor Murta e eu entrei diretamente aqui e realmente aqui vemos muito bem o que é uma customização versus um tratamento rudimentar, portanto todos os parâmetros eram melhores para o Contura, como poderiam ser para qualquer perfil otimizado, qualquer plataforma, quando comparamos, por exemplo, com o Smile. Portanto, eu aprendi a fazer os tratamentos topo guiados aqui com os LMs, aprendi a fazer alguma refinação da refração com também micras, com mapas de micra muito elevados, 20, 30, 40 micras, portanto grandes induções de miopia, portanto para mim foi intuitivamente e foi fácil progredir para pequenas aberrações na córnea, córneas regulares, pequenas afinações, portanto o Contura para mim foi algo realmente fácil de adotar no nosso grupo de trabalho. Eu vou-vos apresentar, nós já fazemos há dois anos, eu vou-vos apresentar os resultados dos doentes em que aplicamos Contura e que poderiam ter sido incluídos no estudo americano, portanto com os critérios todos americanos eu vou-vos apresentar o que é que nós temos. Portanto, o planeamento, o Dr. Cummings já foi relativamente exaustivo, aqui a grande questão a implementar este tratamento é para o cirurgião em geral e eu vejo isso muito fora de Portugal em outros debates, realmente vou perder muito tempo a customizar o tratamento, isto vai-me tornar o procedimento lento, não, mais ou menos nós demoramos 30 segundos a 1 minuto entre programação que demoramos mais para programar um Contura. Portanto, para mim é um planeamento muito simples e bastante rápido, a refração obviamente vem daquilo que colhemos na consulta e depois em face do mapa de aberração de alta ordem que tem a córnea, que como vamos ver a seguir novamente são dois padrões, customizamos um pequeno acerto refrativo que normalmente está entre 0,1 a 0,2 dioptrias de miopia. Portanto, o perfil periférico induz miopia, o perfil central pode induzir alguma hipermetropia. Normalmente para o Contura, estes são os padrões que classicamente encontramos, coma, trifoil ou tetrafoil. Quando a ablação máxima está abaixo de 7 ou 8 micras, o que está indicado é nem sequer fazer nenhum ajuste refrativo, foi assim que foi feito no estudo da Academia Americana. Se o perfil de ablação é maior do que 16 micras, aqui no nosso laser isto teoricamente leva a uma dioptria de indução. Aqui temos cuidado e normalmente o que fazemos é recalcular, tomar novamente topografias, porque provavelmente numa córnea normal com 20-20 visão sem queixas não devemos encontrar aberrações de alta ordem desta magnitude. Portanto, a nossa amostra preliminar são 22 olhos, idade média 34 anos, o equivalente esférico como vocês podem ver é baixinho, eu normalmente, como sabem, o laser para mim é até 5, 5,5, acima disso, e eu penso logo, em primeiro lugar, numa lente fáctica, de qualquer das maneiras, à amostra, a média são duas dioptrias. Cirurgias todas com o flap de 110, obviamente com fento e a ablação feita pelo EX400. A predictibilidade refrativa é bastante boa, é excelente, todos os olhos entre mais ou menos meia dioptria. 30% dos olhos com 20-12 e quase dois terços com 20-16, portanto, basicamente uma cópia do que está publicado no estudo americano. Temos ali dois olhos que perderam uma linha de visão cada um, mais do que uma linha de visão, mas por complicações não relacionadas com o tratamento em si, e vemos 50% dos doentes com ganhos de duas ou mais linhas de acuidade visual com correção. A predictibilidade refrativa é muito perto de 1 e 100% dos olhos, como os havia dito, entre mais ou menos meia dioptria. Este é um caso em que fizemos contura num olho e wayfront optimize no outro, portanto, uma zona óptica muito centrada, muito regular. Este caso demonstra, através do mapa tangencial pré e pós, a diferença e o que é que o laser vai refinar para além da esfera e do cilindro na córnea. Vemos que esta pequena irregularidade, este pequeno coma pré-operatório, o laser vai conseguir realmente remodelá-lo e vemos no mapa diferencial essa pequenina diferença. Este é um outro caso, portanto, este é um olho direito de uma doente com uma dioptria e meia de miopia. Vemos que temos no centro uma micra e na periferia quatro micras. Isto nem sequer chega a 0.1 dioptrias de indução de miopia, portanto, 1.4 de visão sem correção e aqui os mapas diferenciais. Este é o outro olho, basicamente, a mesma situação. Um pequeno coma, 7 micras na periferia, 2 no centro, 5 dioptrias diferenciales, 0.2 micras para corrigir, neste caso 1.2. Também vemos que com os conturas, vemos que as córneas mantêm uma hiper, ou uma pequena prolaticidade natural após o procedimento. Eu comecei a perceber que todos os doentes com contura têm uma ligeira prolaticidade, quase um custom cue incluído, e isso também, a meu ver, é um fator para a melhoria da visão. Portanto, tendemos a evitar as córneas relativamente oblatas. Portanto, como conclusão, o contura é para nós um tratamento eficaz e seguro, permite-nos customizar ainda mais o perfil que fazemos baseado nas aberrações da córnea, e temos uma evidência já publicada, e nossa experiência também realmente ser um tratamento muito seguro. Eu gostaria de acabar esta apresentação. Eu gostaria de terminar a minha apresentação. Obrigado ao Arthur por seu maravilhoso ensino na Dublin, ano passado. Eu realmente profitei disso. E eu gostaria de agradecer você por ter vindo aqui e compartilhar sua experiência com LASIK. Obrigado. Aplausos